Nós podemos fazer isso. Ai, tudo bem. Eu vou tentar. Ótimo! Uma verdadeira dama precisa de um acompanhante para o jantar. Por que ainda perco meu tempo com vocês? Não dá. Por favor, eu não quero passar vergonha na frente daquelas pessoas. Ah, tá. Mas não vou usar calças. Tchau.